Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E ontem o Atlético acertou a contratação do Edu, né? Tá pra ser anunciado o zagueiro do Cruzeiro. E é um zagueiro com passagem por seleção brasileira. É um zagueiro com interesse de clubes de fora do país. Já chegou a ter até proposta do PSV, que foi um clube que também chegou a consultar um cash router. Então eu vejo o Atlético se comportando no mercado como realmente um clube revelador. Um clube que vai atrás da matéria-prima, desenvolve e vende. E eu resolvi fazer esse vídeo pensando já nas próximas vendas. Quem vão ser os jogadores que vão render uma grana pro Atlético num futuro não tão distante? Eu resolvi fazer uma lista com alguns nomes que eu acho que vão render bons milhões pro bolso atleticano. Porque vendo também o balanço que o Atlético divulgou, as matérias do Rodrigo Capelo, a gente vê que existe uma grande relevância na venda de jogadores na saúde financeira do clube. Então mesmo com grandes vendas num passado próximo, o Atlético precisa continuar revelando e vendendo pra se consolidar como um dos principais clubes do Brasil, se consolidar como uma das melhores economias do clube do Brasil. Então vamos lá, vamos seguir essa lista, jogadores que podem render uma boa grana pro Atlético. E o primeiro eu acho que não vai demorar muito pra acontecer. O primeiro eu falo de Léo Cittadini, titular no título da Copa do Brasil, titular no Atlético de 2020. Alguns clubes já demonstraram interesse no Cittadini, o futebol chinês já ligou. E parece que o favorito pra levar o Cittadini ao futebol espanhol é o Valencia, um jogador que combina muito com o futebol europeu, um jogador muito inteligente na ocupação de espaços. É um cara que acho que seria útil na maioria esmagadora dos meios de campo do futebol europeu. Então eu vejo ele como uma venda próxima, tá ali numa idade já que, se não for agora, também não vai mais 26 anos. Então eu vejo ele com uma idade muito boa, uma posição e características muito próximas do futebol europeu. Enfim, tem clubes interessados. Então eu acho que o Cittadini vai ser o primeiro dessa lista. E logo depois vem o Lucas Halter. A gente já falou do Lucas Halter, porque futebol turco, futebol holandês, já demonstraram o interesse por mais um piado com a Júnior. É um zagueiro que é muito novo, precisa passar por mais provações. Mas quando teve desafios grandes no Atlético, como se fosse no final de Copa do Brasil, quanto o Grêmio, foi muito bem. É um zagueiro alto, é um zagueiro técnico, é um zagueiro, enfim, que eu acho que tem tudo também pra render bons meios pro Atlético. Esse é proveniente realmente das categorias de base do clube. E não vai demorar muito pra gente ver o Lucas Halter jogando Champions League, jogando contra os principais times da Europa. Porque é um zagueiro de muito potencial. E o futebol europeu já descobriu. Nosso garoto. E outro piado que a Ju é o Kelvin. O Potiguar Kelvin, que é um garoto de muito potencial. Eu acho que potencializa a possibilidade do Kelvin sair, render bons milhões, ir pra outros mercados. É a posição que o Kelvin joga. Porque o Kelvin é um jogador de muito potencial, o Kelvin é um jogador de muita personalidade. Entrou quando entrou no ano do Atlético. E foi muito bem. Numa posição que é muito difícil você conseguir talentos, hoje que é a lateral direita. Então, acho que isso pode facilitar a ideia do Kelvin pra outros centros e ajudar o Atlético a conquistar dinheiro, conquistar uma boa venda, conquistar alguns milhões. Já falamos de Cittadini, Halter, Kelvin e o quarto da lista. Ainda não é do Atlético, mas tudo indica que vai ser que a Guilherme Bisoli pertence ao time de empresário lá da América do Sul, dela mora. Mas, ao ser comprado pro Atlético, vai ser um jogador que vai ser um passivo muito importante do clube. O Kelvin é um lateral direito, que é uma posição muito difícil. O Bisoli é um centroavante, também é uma posição muito difícil. Você pensar num jogador de 22 anos, com o potencial que o Bisoli tem, com a iniciativa do Bisoli tem de entrar numa Libertadores, ele já decidiu o jogo com gol de letra. Então, o ano do Bisoli vai ser um ano de afirmação, mas acho que também essa questão da posição e a personalidade do garoto, o garoto que vem de uma base muito boa, que é o São Paulo, vai fazer o Bisoli ser uma boa venda pro clube. Já falamos de quatro nomes que frequentam o time principal, o elenco principal de Dorival e Júnior. Agora, vamos falar de três nomes do time de aspirantes, porque eu acho que eles entram no mesmo combo. Jogadores muito potencial, jogadores que vão desenvolver muito. Alguns já mostraram mais do que outros, alguns são mais velhos que outros, mas eu vou citar três específicos do time de aspirantes. Pedrinho, Luan Patrick e o Jajá. Deu uma falhada de mim aqui, mas lembrei do Jajá. Um já entrou a Libertadores e foi super bem, outro é cotado pra virar titular. O Luan, que ainda vai precisar de um tempinho mais titular, com seleção brasileira campeão do mundo sub-17, um jogador com muito potencial, características de bom zagueiro, qualidade no passe, velocidade. O Jajá é aquele garoto de um contra um, muito potente, aquele garoto de muita velocidade, aquele garoto que joga de cabeça em pé, super associativo. E o outro nome é o Pedrinho, segundo atacante, pode jogar ele como meio de criação, que eu também acho que o Dorival acertou a posição dele ali, o Dorival Eduardo Barros, ele jogando de frente pro gol, não como ponta, tem tudo pra render muito dinheiro pro Atlético. Então vejo o Atlético fazendo o melhor papel de clube revelador no futebol brasileiro, acho que o Flamengo ainda vem de melhor que o Atlético, mas o Flamengo investe muito, tem um papel diferente na cadeia alimentar do futebol, e eu vejo o Atlético se destacando nessa função de clube revelador, no degrau que o Atlético dá, ninguém faz melhor que o Atlético, acho que o Atlético se assemelha a outros clubes no mundo, como o Lille, como o Real Sociedad, enfim, times que buscam revelar, bem jogador do Solapis e que na Alemanha. Então é isso, pensando, olhando pra contratação do Edu, a gente já vê esse input, que eu tenho certeza que outros jogadores que estão no clube vão render uma boa grana pra deixar o Tio Pet feliz. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!